Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. NB anuncia parceria inédita com empresa de pets no Brasil. Empresa voltada para o cuidado com pets, a Petlove se uniu com a NB, principal liga de basquetebol profissional da América do Norte, em uma parceria inédita e que promete muitos acessórios fofos. A marca, juntamente com a entidade, vai comercializar mais de 100 itens para cães como coleiras, comedouros, peitorais e brinquedos de quatro franquias da liga, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Chicago Bulls e Boston Celtics. A união entre as duas empresas ainda deve vender produtos com a logo da NB. Com a comercialização dos produtos, donos de cachorros, que sejam fãs de basquete, poderão acompanhar os play-offs, as finais da NB 21, 22 em alto estilo. Todos os itens já estão disponíveis no e-commerce Petlove. E nas 18 unidades físicas NB Store do Brasil e os preços da coleção variam entre R$ 69,90 e R$ 162,90. No ano em que a liga de basquete mais famosa do mundo completa 75 anos, Roger Algrim, diretor de licenciamentos e varejo da NB no Brasil, acredita que a união com a Petlove e os produtos podem atrair mais fãs para a competição norte-americana. Esta é uma coleção muito especial, que combina a paixão pelo basquete e a paixão por pets. Pensamos com muito carinho nessa linha de produtos, que é inédita no país, para oferecer ao mercado itens muito bonitos, de qualidade e que vão fazer com que os animais de estimação que são tão queridos, façam parte do universo da NB. Temos mais de 45 milhões de fãs espalhados pelo país e com certeza, teremos agora mais alguns milhões de fãs entre os pets, declarou. André Romeiro, diretor de marcas exclusivas da Petlove, revelou que essa é apenas a primeira linha de uma parceria de longo prazo com a NB. De acordo com ele, novos produtos com a logomarca serão criados ainda neste ano. Acreditamos que o basquete e a NB têm uma ligação direta com a essência da nossa marca. É um esporte que gera engajamento. Com fãs apaixonados, e ficamos felizes por sermos a parceira oficial de produtos, para pets da Liga no Brasil. O brasileiro tem essa cultura de vestir a camisa e curtir o esporte, que tem crescido e ganhado popularidade por aqui, e agora poderá fazer isso junto ao seu pet. Completou. Confira alguns acessórios comercializados.